Sou Dominguez, capitão da Seleção Nacional do Futebol. De nada pode valer todo o sacrifício se não tivermos saúde. Cuide de si e dos seus. Previna-se do coronavírus. Uma iniciativa da Secretaria do Estado do Desporto. Vocês conhecem Elias Gaspar Pelembi? Mais conhecido como Dominguez no mundo do futebol. Também conhecido como Menino Maravilha do Futebol Moçambicano, que atua como meio-campista e capitão da Seleção dos Mambas. Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Código Futebol. Um canal de futebol onde vos trago notícias, histórias, atualidades e muito mais informações do desporto rei. Eu chamo-me Buena Verto, vosso mentor nesse mundo do futebol. Se acomoda com umas pipoquinhas, ou cervejinhas, coisa fina, para sua dieta, no seu computador ou smartphone. E vamos lá! Elias Gaspar Pelembi Elias Gaspar Pelembi, nascido a 13 de novembro de 1983, na cidade capital de Moçambique, Maputo, mais conhecido como Dominguez, pesa 68 kg e tem 1,75 m de altura. Dominguez começou a sua carreira futebolística no Chitalamate, no bairro do aeroporto, na cidade de Maputo. Muito cedo, encantava as pessoas do seu bairro pelos malabarismos com a bola e isso dificultava muito os defesas de adversários. Elias Gaspar Pelembi é o seu nome de nascimento, mas por ter um estilo de futebol próximo de um irreverente avançado do Sporting Clube de Portugal, de há anos, foi-lhe atribuído a alcunha de Dominguez. Aos 13 anos, Dominguez participou do Bebec em 1996, um torneio de futebol infantil, onde se destacou na equipe do seu bairro, Aeroporto. Este foi o pulsar da sua carreira futebolística. Do Bebec, Dominguez integrou na equipe de juvenil do Clube Estrela Vermelha, onde permaneceu por duas épocas, sob o comando do Mr. Chico, que foi o seu primeiro treinador profissional. E, nessa altura, ele marcou também o seu primeiro golo, ainda com 13 anos, e foi no jogo contra o Ferroviário de Maputo. Não por muito tempo, o Mr. Chico se mudou para o Desportivo de Maputo e o levou consigo na equipe alvinegra. Dominguez, por este período, teve uma exceção mediana e, sendo que tinha um corpo magrelo, o seu futebol agradava a multidões. Em 2006, no meio do torneio, teve a sua primeira lesão, sendo o jogador mais produtivo, pontuado e melhor jogador do Moçambola, campeonato moçambicano de futebol, tendo, assim, perdido os prêmios naquele ano. Dominguez voltou a tempo de ganhar a Taça de Moçambique, diante do teste de Punga, para além de ajudar a sua equipe a fazer a dobradinha. Assim, levou o prêmio de melhor jogador da Taça de Moçambique. Neste período, se notava que o futebol moçambicano era pequeno para Dominguez, havendo, assim, propostas para fazer testes em Portugal e na Grécia, e uma proposta de contrato vindo da Supersport United da África do Sul. Na Grécia, Dominguez iria fazer testes no Panathonaic, juntamente com Simaomate. Contudo, o Menino Maravilha já havia feito testes anteriormente nos clubes europeus e não foi contratado. Assim, Dominguez teve duas opções, ir fazer testes no Panathonaic ou assinar contrato pelo Supersport United. E, tendo em conta as experiências anteriores, decidiu ir assinar contrato com o clube sul-africano, tendo deixado vários adeptos de futebol, inclusive a mim, muito desapontado. E tu queres mesmo fazer isso? A sério? Contudo, viria a piorar a situação quando Simaomate foi contratado pelo Panathonaic, após os testes. No campeonato sul-africano, Dominguez chegou a convencer na sua estreia. Na época 2007 e 2008, foi campeão e melhor jogador da Premier Soccer League, PSL. Assim, na temporada 2008 e 2009, a história voltou a repetir-se, e sendo o melhor jogador e ganhando o título para o seu clube. Entretanto, Dominguez teve problemas em se adaptar no idioma inglês. Assim, passou a frequentar um curso, mas já adaptou-se pelo fato de falar xixangana, língua banto falada ao sul de Moçambique. Com isso, o seu treinador usava a língua para se comunicar com ele fora do campo. Mas dentro do campo, o seu enquadramento foi fácil pela linguagem universal do futebol. Na temporada 2009, o melhor jogador da PSL foi uma das transferências mais caras do futebol sul-africano. Dados do FIFA indicaram que a transferência do moçambicano para o Mamelo de Sandaus, clube do magnata sul-africano Patricimo Tsepe, esteve avaliado em 500 mil euros, e o atleta passaria a oferir um salário mensal de 20 mil euros, equivalente a 1 milhão e 460 mil meticais, valor modesto para o futebol africano. Dominguez permaneceu no Sundowns até junho de 2015. Durante o período, conquistou um campeonato em 2013 e 2014, e foi eleito o melhor atleta da equipe em 2011 pelos seus colegas na gala anual do Mamelo de Sundowns. Em 2015, Dominguez se mudou para o Beat Vest Witz. Foi determinado para sua decisão o facto de Gavin Hunters, o treinador do Beat Vest, ter treinado com ele no Supersport, e com a camisola dos Cleve Boys, o atleta venceu em outubro de 2016 o prestigiado MTN Cup. Dominguez começou a jogar pela seleção dos Mambas em 2004, e já conta com 45 internacionalizações e 17 golos. Dominguez pretende ser dirigente desportivo após pendurar as chuteiras e já começou a preparar a sua reforma. O futebolista está a investir na área imobiliária em Moçambique quanto na África do Sul e atualmente vive com a sua esposa e os seus três filhos. Então, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal por hoje é tudo e ativem o sino de notificação e deixem os vossos comentários para ajudar no canal. E vídeo toda semana. Fique bem. Abraços, pessoal. E lembrando, se os vídeos atrasarem, não tenho um bom captador de áudio e isso tem me incomodado bastante. Mas, não se preocupem, comprarei. Até mais. Fiquem bem.